Meu Deus! Que menino bonito! Mãe, olha isso! Nossa, olha... Julê, por que você não namora com esse menino? Por que estou chocada que é o menino bonito? Olha, olha, Rubens. Vem cá ver. É o menino. Nossa, eu quero esse menino de gelo! Gente, que lindo! Ele é lindo!